Música Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Andressa Chaban Eu faço vídeo aqui no Youtube sobre lifestyle, viagens e beleza Mas hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super diferente, né? Que é a continuação, na verdade, de um vídeo que eu gravei há mais ou menos um ano e pouquinho atrás Que foi quando minha cachorrinha Pradinha quebrou a pata Essa aqui, essa paiquinha Pra quem não sabe, eu tenho três luzes da Pomerânia Se chamam Chanel, Prada e Gucci E essa aqui é a Pradinha, ela é a mais nova Ela é a coisa mais linda, carinhosa do mundo Porém, quando ela era filhotinha Ela deu um pequeno susto na gente A Pradinha, do nada Quando ela tinha meses, eu cheguei em casa E ela tava com a pata pendurada Né? E eu tenho um vídeo Mostrando exatamente o momento que ela quebrou a pata Não o momento que ela quebrou a pata Mas o momento que eu a vi com a pata quebrada O momento Que ela adora dormir, gente O momento que eu a vi com a pata quebrada O momento que eu a levei no veterinário Que eu fiz o raio-x Que eu confirmei que a pata dela tava quebrada Enfim, eu tenho um vídeo De um ano atrás, exatamente do dia De como tudo aconteceu Acabou que a Prada operou E eu não dei mais notícias aqui no YouTube pra vocês Eu recebo muita mensagem Sobre cachorros que quebraram a pata também E por isso eu trouxe esse vídeo Pra falar com vocês tudo o que aconteceu com a Prada Mostrar fotos e vídeos De como foi a cicatrização Todo esse processo dela Compartilhar um pouco com vocês De tudo que rolou Não foi fácil, gente Mas ela é uma vencedora Minha platinha E a gente é bênção Então, pra começar A Prada teve duas fraturas Na patinha dela E ela teve que fazer a primeira cirurgia Quando eu cheguei no veterinário Eu pensei que pudesse colocar uma tala Só que o veterinário me disse Que tinha a possibilidade de colocar tala E de calcificar errado Então a melhor opção pra ela Seria fazer a cirurgia Imediatamente a gente fez a cirurgia Foi no mesmo dia, inclusive A gente operou a Prada Foi um valor bem alto A gente gastou em torno De tudo que Quase 10 mil reais Tudo Com as cirurgias dela Exame e tudo Foi bastante grana Mas não nos arrependemos Nem um segundo De ter salvo a patinha dela E a gente fez a primeira cirurgia Foi Ela teve que fazer anestesia Geral e tudo mais Para operar a pata Ela operou E aparentemente ficou tudo bem Nessa primeira cirurgia Colocaram uma placa de titânio Com dois parafusos Para segurar essa placa de titânio E a princípio Essa placa de titânio Não tinha que ser retirada Então ela operou Ficou com a roupinha cirúrgica Que é a do peitinho Com a patinha Ela ficou com a roupinha cirúrgica Teve que ficar Dois meses Sem colocar a pata no chão Porque tinha uma tala E toda semana A gente tinha que fazer Uma radiografia da patinha dela Para ver a evolução Se a placa estava no lugar Se estava tudo certo Então além da cirurgia É muito importante Que o seu veterinário Óbvio que cada veterinário Trabalha de uma maneira Mas é muito importante Que você tenha um veterinário Que vá acompanhar Esse processo Depois da cirurgia A Prada operou Tá cheio de sono A Prada operou E fez um raio-x por semana Até a cicatrização 100% dela Assim a gente gastou Uma nota de raio-x Foi bem difícil Porque ela sofreu horrores Coitada né Porque ia ficar presa No raio-x e tal Pra fazer o raio-x Mas ela sobreviveu gente É muito importante Então a primeira cirurgia Ela colocou a placa de titânio Dois parafusos E um raio-x por semana Graças a Deus Quem tem amigo tem tudo E minha amiga Letícia Do Miracle Face Ponzi Que é de onde a Prada veio E emprestou um cercadinho Suspenso Com rodinha Então a Pradinha Ela andava comigo Por tudo quanto é canto da casa Era um cercadinho pequeno O espaço precisa ser Obrigatoriamente delimitado Quando o cachorro Sofre essa cirurgia Ele precisa ficar Sem andar realmente Sem encostar a pata no chão Pra cicatrização ser melhor Pra não correr risco De danificar E tudo mais Então a Prada Ficou no cercadinho Meses A gente dava toda atenção Como eu trabalho em casa Eu ficava 24 horas por dia Grudada com ela Eu dormia com a mão Dentro do cercado Porque ele era alto Eu botava ele do lado Da minha cama Era assim Como se fosse um berço Móvel pela casa O dia inteiro junto comigo Então ela ficou Dentro desse cercado Sem sair mesmo O tempo inteiro E foi ótimo Pra cicatrização dela Depois disso Ela foi tirando Tirou O curativo Depois tirou os pontos E depois ela ficou Só com a roupinha cirúrgica E tirou a roupinha cirúrgica Até ficar Só com a patinha de fora E a gente E ainda no cercadinho A gente ficou fazendo Os raios-x dela Depois de dois meses Aproximadamente Dois, três meses A gente foi fazer O último raios-x Pra ver se tava tudo ok Porque o doutor Ricardo Que era o médico dela Ele falou que é muito importante A gente acompanhar A calcificação E tudo mais Pro raios-x toda semana Então a gente ficou acompanhando sempre A gente fez o raios-x E quando a Prada Ia receber alta No dia que eu levei A Prada pra receber alta Eu tava super feliz Com ela Pô, graças a Deus Ela ia poder ficar solta no chão Brincando, tadinha da bichinha Tudo mais O doutor Ricardo Me deu um banho de água fria E falou pra mim Andressa Ela vai ter que operar Pra tirar a placa E daí O que aconteceu? Por que ela teve que operar Pra tirar a placa? Muitos cachorros Têm uma Eu não sou especialista nisso Mas tô contando o que aconteceu Muitos cachorros Têm uma reação A essa placa de titânio E aos parafusos E o que acontece? Aconteceu uma desmineralização Do osso dela Ou seja, o osso dela Que ficou Que era de uma grossura Ele foi afinando 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 Até ficar uma linha Era muito fino A radiografia Quando eu vi eu falei Meu Deus Então Era uma reação alérgica Que tava desmineralizando O osso da Prada E o que a gente teve que fazer? Uma cirurgia de emergência Então a gente teve que Como o tempo era pouco De uma cirurgia pra outra Serviu ainda O risco cirúrgico Os exames dela E a gente teve que Urgente Operar a Prada Pra tirar Essa placa de titânio E os dois parafusos E daí surgiu o segundo problema O primeiro problema Era que o osso tava quebrado E ele cicatrizou O osso Graças a Deus Ele calcificou Graças a placa de titânio Mas surgiu o segundo problema Que era por conta Da placa de titânio Que estava desmineralizando o osso Ou seja Ele estava ficando fino E eu tava pesquisando Na internet e tudo mais E corri o risco De perder osso E se perde o osso Ela perde a pata Então assim Foi uma coisa de louco Foi uma correria Pra operar ela Ela teve que fazer A segunda cirurgia Super rápido E ela era um filhote Ela devia ter o que? Sete meses? No máximo E foi assim Muita correria Pra operar ela E foi um desespero Porque ela sofreu demais Tadinha Ela foi Essa cachorrinha aqui Ela é uma guerreira Que vocês não tem ideia De como ela é uma guerreira Né minha filha Ela é uma guerreira Coisa mais linda É mamãe E ela fez a segunda cirurgia Continuou dois meses De repouso No mesmo cercadinho Sem poder se mexer Com a roupinha cirúrgica Depois tirou O corativo Tirou os pontos Foi um processo longo De em torno de 5 ou 6 meses Pra toda a recuperação dela Porém Hoje em dia A pata dela é perfeita Graças a Deus Eu quis fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que seu cachorrinho Que quebrou a pata Ou tudo mais Que é uma situação péssima O seu cachorrinho Nesse momento Possivelmente Tá sofrendo Porque tá com a patinha quebrada Pode ser que ele tenha que fazer Uma cirurgia Tenha que ficar sofrendo De ficar No cercadinho Mas é muito importante Ele passar por tudo isso Pra hoje ele ter uma vida normal E é normal A vida que a prada leva Eu vou mostrar a patinha dela Pra vocês A patinha operada Que não dá pra ver Deixa eu ver se ela Deixa eu mostrar Ó Deixa eu mostrar Primeiro olha Que coisa mais linda Deixa eu ver se ela Cheia de sonho Cheia de sonho Olha Essa aqui é a patinha dela Que ela operou A cicatriz era daqui Até aqui mais ou menos Como na foto E hoje ela é normal Tá vendo? Não tem nada Patinha dela normal Olha que coisa mais linda E abençoada Patinha dela normal A única cor Ela não tem mais placa de titânio Na patinha Graças a Deus E correu tudo bem A calcificação depois A gente fez raio-x pra acompanhar E o osso foi aumentando Quero muito agradecer Ao doutor Ricardo Que foi o cirurgião Que operou ela E ao doutor André Pimentel Que é a veterinária dela Até hoje de coração Que a gente ama muito Que deu todo o suporte Que passou suplementação Pra elas tomarem Ela tomar, né? Pra patinha Sabe? Ela viu os melhores medicamentos Então assim Foi essencial Sabe? A doutor André Do nosso lado nesse momento Quero muito agradecer a ela E quero dizer pra você Que tá com o seu cachorrinho Hoje com a patinha quebrada Que não vai ser fácil esse início É bem complicadinho mesmo O cachorrinho sofre de estar no cercado Mas você precisa ser pulso firme Pra manter ele no cercadinho Porque é pro bem dele Pra ele melhorar Então deixa ele preso agora no cercadinho Se ele operou Deixa ele quietinho de repouso Que daqui a pouco Vida normal Igual a platinha Tem hoje, ó Eu tenho vida normal, gente Olha aqui o meu rabão Hoje eu sou normal Hoje eu sou linda Corro Blinco Show normal Show blogueira Rosne 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 E é isso, gente Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Com essas informações Acalhentado o seu coração Espero que se seu cachorrinho Te vai passando por isso Ele melhore logo Tá bom? E tudo vai correr bem Um beijo grande nosso Um beijo pro ladinho Tchau, gente Tchau, gente Tô ótima Tchau Um beijo E se quiser se tiver uma dúvida comigo Me segue lá no meu Instagram Arroba Nessa Chabão Um beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau